Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu trago para vocês a minha coleção parfum. Todos que eu tenho aqui, um já foi, mas eu conto para vocês qual foi e porquê. Então eu tenho todos aqui os masculinos, ditos masculinos, ditos femininos e os compartilháveis. E eu espero que vocês gostem, tem bastante perfume aqui. Se você gosta de vídeo assim, está chegando agora, fica aqui com a gente, se inscreve no canal e venha participar dessa família gostosa, que gosta de conversar, que tem respeito a todo tipo de perfume. Venha aqui ficar com a gente, tá bom? Então já vou falar para vocês, olha, não está em ordem não, nem de preferência, nem de nada. Tá? Do jeito que nós colocamos aqui. Vamos ver, vou começar com esse aqui. Vamos lá. Esse aqui é o Moselle, Moselle. É aquele que faz às vezes do... Ah, Mademoiselle, do Rochard. Isso, de Rochard. Tá aqui, tem o vídeo dele no canal. Não é um perfume de muitas borrifadas. Gente, eu não vou ficar falando de cada perfume, porque tem muito aqui. E os que já tem vídeo, porque alguns aqui não tem vídeo ainda. Vocês procurem aí pelo nome do perfume ou pela playlist Parfum. E deem uma olhadinha no que eu falei, o que foi dito. Esse aqui, se eu não me engano, foi nesse aqui que o marido apareceu. E ele não sabia. Peguei ele de surpresa. Se eu não me engano, foi nesse, não garanto. Se eu não me engano, foi esse aqui. Perfume muito gostoso. Então, o primeiro que eu vou mostrar, Moselle. Poucas borrifadas e perfumão. O outro que eu vou mostrar... Ah, esse daí é considerado feminino. O outro... Ah, Hip Poison. O Hip Poison, tá vendo? O contratipo do Hipnotique Poison. Ele tem vídeo no canal. Se eu não me engano, tem. Ah! É sempre aquele perfume que a gente sente assim e faz... Ah! Que perfume gostoso esse Hipnotique Poison. E os Flunkers, né? Que coisa, Flunkers? Não, não conhecia os Flunkers. O contratipo. Que delícia. Perfumão cremoso, gostoso. Invernal, intenso, romântico. Ai, que delícia sensual. Muito bom. Outro que eu tenho aqui, que é o Toy Man. Aquele Toy da Moschino, Ursinho Preto. Tem vídeo dele no canal. Ai, gente. Isso aqui eu faço questão de borrifar. Nossa, que rosa. Que coisa gostosa. Uma picância. Gente, o que é isso? Meninos usem. Muita menina gosta de usar também. Ele podia estar até lá na categoria compartilhável. Mas Moschino colocou no masculino. Então, coloquei aqui na linha dos masculinos também. Dei uma olhadinha ali. Que perfume, viu? Muito bom. Muito bom. E eu achei ele assim. Dei uma olhada lá. Tem sincericídio. E eu achei a performance dele assim um tanto... Um pouquinho assim. Ai. Dei uma olhadinha lá, tá bom? Vamos ver outro aqui. Esse aqui é o My Crush. Esse eu não sei se eu já fiz resenha dele. E ele é o contratipo do Mancera. O Baccarat Rouge. O Baccarat Rouge é do Mancera? Não é. É. O Baccarat Rouge Mancera. Deixa eu confirmar. Não, não é do Mancera. Bom, enfim. Ah, gente. Eu só sei que ele é muito gostoso. Eu não lembro... Não lembro. Nossa. Não lembro se eu fiz resenha dele ainda. Eu só sei que é um perfumão. Baladeiro. Gostoso. Tem seu lado doce. Mas tem seu lado amadeirado também. Não é enjoativo. É baladeiro. É pegador. Tende para o lado masculino. Pode até pender. Mas eu classifico como compartilhável e ele está na linha dos compartilháveis mesmo. Que delícia, gente. Nossa. Olha, aqui no ar. Que coisa gostosa. Que delícia. Que equilibrado. Preciso falar dele no canal porque eu tenho certeza que eu não falei ainda. Eu usei muito pouco para teste, ó. Usei bem pouquinho mesmo. Apesar de não ser o perfume de muitas borrifadas. Preciso falar dele no canal. Que delícia, gente. Um outro que está aqui. Ah! Chanel. Chance de Chanel, gente. Esse tem vídeo no canal. Eu nem vou borrifar agora que eu já estou com uma mistura aqui. E aí não vai dar certo. Mas é um perfume que eu usei. Tem uma performance gostosa. Dei uma olhadinha aí no vídeo. Ah, gente. Ele é uma mistura do Eau de Toilette com o Eau de Parfum. Sabe? Ele satisfez quem gosta de um e quem gosta de outro. Ai! Dá uma olhadinha aí no vídeo, viu, gente? Muito bom. Muito bom. Esse aqui é o... Nossa! Esse é agora para época fresco. Não. Para época de calor que você quer um perfume fresco. E elegantinho também. Que é o Italian Blue. Que faz às vezes... O Italian Blue. É o Light Blue, né, marido? Italian Blue. É, o Light Blue Zeste. Uma coisa assim. Ai, gente. Deixa eu... Ah! Para o dia de calorão. Esse aqui dá para a menina usar também, viu? Dá sim. Ah, por que que não? Dá para a menina usar tranquilamente. Ele é um Dolce & Gabbana. É o Italian Zeste, Dolce & Gabbana. É, ele é um... Italian Zeste. Não é Italian Blue Zeste. É o Italian Zeste de Dolce & Gabbana. Ele é o masculino, mas dá para a mulher usar também, sabe? Ele tem uma coisa meio compartilhável aqui. Mas é considerado classificado masculino. Para aquelas meninas que gostam de perfumes um pouco mais secos. Um pouquinho menos doce. Um floral não tão rosado. Esse aqui está de... Nossa, está no tamanho certo. Que delícia. Para o calor, maravilhoso. Gosto. Ah, um outro. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui, gente. Strong Intense. Strong Intense, né? Que é aquele do morrinho, assim. Ó. Do punho, né? Aquele punho, né? Bem strong, assim. Ele, o marido está usando hoje, né? Muito bom. Está uma delícia. Ele faz, às vezes, do Strong With You Intense. Intensely. 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 Gente, eu não falei dele ainda no canal. Olha, mas assim, que o marido está testando. Ô, coisa gostosa. Ô, delícia. Vou falar dele no canal ainda, tá? Para sair a resenha. Que o marido começou a testar. Eu não testei na minha pele ainda. Eu gosto de testar nas duas peles e ver a performance em peles diferentes. Então, vou fazer ainda. Ai, que delícia. Só posso adiantar. Fragrância maravilhosa. Amei, viu? Tem outro esse aqui, que é o... Ah, esse aqui é muito bom. E Ticofe. Esse tem resenha no canal. É aquele perfume mais cremosinho, né? Ele tem, assim, aquele cheirinho do café. Mas, é... Gente, eu fiz uma resenha dele, mas eu fiz uma ode ao café, à minha infância. Ele faz, às vezes... Antes de ter esse café de Montalhe. Isso, é verdade. É verdade. Da Montalhe. Compartilhável. Compartilhável. Esse aqui, eu até vou passar. Gente, eu até vou passar. Esse perfume aqui... Nossa, ele traz coisas, assim, da minha infância. Tem café. Dá uma olhadinha lá no vídeo, porque foi uma delícia testar esse perfume. É uma delícia usar. E entra na parte do compartilhável, viu? Pode ter certeza. Não é de muitas borrifadas, não. Que delícia. Ai, dá uma parte de falar de novo de cada um. Mas, é muita coisa. Não foi nem metade. Esse aqui é o Cherry Bee. Que faz, às vezes, do Lost Cherry de Tom Ford. Nossa, gente. Ele é muito intenso. Já vem bem curtido mesmo. Ele tá, assim, bem baladeiro. Ele tá, um perfume, assim, noturno. Aquela cereja numa coisa incensada. Aquela cereja crua mesmo, sabe? Falei dele. Que delícia. Que delícia. Que coisa bem feita a Parfum fez, sabe? Muito, muito, muito bom mesmo. Amei esse perfume aqui. Pra quem gosta do estilo, olha, gente. Maravilhoso, viu? Que coisa linda. Amei. Só te ajudar, o Bacara Rouge é do Maison Francis Kirk de Jean. Ah, é o Kirk de Jean, que agora tá, se eu não me engano, na Dior. Isso. Muito bem. Um outro que tem aqui, que é o One Look. O One Look. Esse aqui, eu não me lembro se já tem dele no canal, gente. Eu só sei que ele é gostoso. Não faz, às vezes, One Million Luck, né? É o One Million Luck. Esse daqui, eu acho que eu já fiz sim, porque ele dá vontade de morder o marido quando ele passa. Ele passou poucas vezes, gente. É um perfume de poucas borrifadas, porque ele vai mais pro lado doce. E o marido não é um perfume... Não é um perfume. O marido não é um perfume mesmo. O marido não é daqueles de perfumes muito doces. Apesar que esse daqui não é exageradamente doce, mas ele vai pra um lado adocicado. Só que dá uma vontade de morder quem passa, gente. E foi a mesma coisa quando eu levei pra menina que faz as minhas unhas, né? Eu levei pra lá... Porque ela queria um perfume, assim, nesse estilo. E eu levei pra ela conhecer. E ela falou assim, nossa, dá vontade de morder o marido, né? Olha lá, eu falei, mas não é. E eu não tinha comentado com ela. Eu queria saber a reação dela. E ela falou a mesma coisa. Então tá aqui, ó. One Look da Parfum. Quer deixar o marido gostoso nesse sentido? One Look, gente. Muito bom. Ah, um outro. Ah, então, né? Esse Flower aqui, gente. Esse Flower, eu me apaixonei por ele. Por quê? Ele faz parte... Ele é o Lavi Esbeleclar. Lavi Esbeleclar. Isso. Ele é um perfume doce. Ele vai... Só que ele não me lembra muito o Lavi, os outros Lavi que vieram antes dele, não. E ele tem uma íris aqui. Aquela que lembra o lápis, o giz de cera. Aquele toquinho gostoso, sabe? Cremoso. E ele também me remeteu coisas da minha infância, apesar de ser um perfume super moderno, super olhando pro futuro, nossa. E eu gostei muito dele. Eu usei muito esse perfume aqui. Eu usava pra dormir, usava pra ficar durante o dia. Usei pra fazer o vídeo, mas usei porque eu quis também, sabe? Nossa, que delícia de perfume, gente. Eu me apaixonei por ele, viu? Que gostoso. É... É... Flower... É... Lavi Esbeleclar. É... Aqui o outro que é o Jimmy Man. Esse é outro que o marido passou também, fresco, pra dias de calor. E não perde a elegância que faz, às vezes, do Jimmy Choo... Iceman. Iceman. Exatamente. Jimmy Choo Iceman. Esse aqui é outro. Que quando tá calor... Man Ice. Ah, Jimmy Choo Man Ice. Isso. Que quando tá calor e os meninos passam... Ou meninas que gostam de usar perfumes frescos masculinos, sabe? Dá aquela sensação boa de banho tomado, sem ser cheiro de sabonete. Aquele banho, assim, que ficou, sabe? Aquela pessoa bem cuidada. É esse aqui, gente. É esse aqui. Que delícia. Recomendo demais, viu? O outro que tem aqui... Angres. Angres. Esse também é outro. Olha aqui, ó. O marido usou bastante. Eu usei pra experimentar, pra fazer vídeo. Tem vídeo dele, sim, se eu não me engano. Se não tem vídeo, eu usei porque eu gostei também, viu? Ai, nossa. Deixa eu jogar aqui. Ele faz, às vezes, do One Grey Dolce Cabana. Nossa. Nossa. Que delícia. Que delícia. Fresco também. Gostoso. Um fresco pra usar à noite também. Tem uma certa elegância, uma certa sobriedade também. Gente. Uma manhã de casamento, assim, sabe? Um padrinho numa manhã de casamento. Dá pra usar. Muito gostoso. Muito gostoso. Então, One Grey Dolce Cabana. One Grey Dolce Cabana. Eu acho que é aquele que tem aquela coroa. É aquele lá mesmo. Nossa, que delícia. Um outro que tem aqui é o C. Ah, nossa. Esse aqui, o C, é o que faz, às vezes, do C de Giorgio Armani. Aquele licoroso que a gente gosta. Esse aqui faz, às vezes, do Eau de Parfum. O mais intenso. Um pouco mais invernal. Aquele mais sensual. Gente, ele é tão gostoso. Nossa, eu não sei se eu já falei dele. Ah, ele é muito bom. Marido ama esse cheiro. Nossa. É muito bom. É muito bom. Que delícia. Marido ama esse cheiro aqui. Sempre que eu passo. E é pouca borrifada, viu? Porque senão você mata e morre. Esse daqui, o C, é bem intenso. Nossa, gente. É perfumão de sedução. Ele é bem intenso. Não dá pra exagerar, não, viu? Pouquíssimas borrifadas. Se você for usar e sair, for dividir uma carona, você vai matar quem tá no carro. Se você não for dirigir, vai ter acidente. Tem que passar pouco, viu? Mas é maravilhoso. Esse aqui é o... Esse aqui é o Lavander Antance. Então, gente. Esse aqui é maravilhoso. Já falei dele. Foi um dos primeiros que eu falei da Parfum. Comprei. Amei. Comecei a conhecer a Parfum também. Que perfume excelente. Uma mistura gostosa de lavanda com coisas mais doces. Que delícia. E muitos elogios. E olha, é compartilhável. Compartilhável. Usem tranquilamente, viu? Esse aqui é o Anjo M. Então, um dos preferidos do marido. Tava usando esses dias, uma semana direta. Tava usando esse perfume aqui. Que faz, às vezes... Do Heyman Mugler. Nossa. Do Heyman da Mugler. É um perfume que tem bastante patchouli. Não sei se eu falei dele. Acho que eu não falei dele ainda no canal. Não falei dele. Tô pra falar dele. Então, fiquem de olho aí. Porque o perfume é gostoso. Todo mundo no canal que pergunta pro marido. Recomenda um perfume e tal, tal, tal. Ele recomenda esse. Ama esse perfume. Scan Night. Esse aqui foi indicação de inscrita. Que faz, às vezes, do Scandal Night, né, gente? Do Jean Paul Gaultier. Aquele mais intenso. Que tem coisas mais noturnas, realmente. Gosto mais desse do Scandal mesmo. Ai, gente. Que delícia. Realmente, ele é mais sedutor. Mais noturno. Mais invernal. Se der uma maneirada, você consegue usar na primavera. Mas com bom senso nas borrifadas, viu? Tem que ter cuidado. Porque é intenso. O outro que tem aqui é o Elie. Aqui, ó. Elie. Que, nossa. Esse aqui, só de sentir aqui. Faz, às vezes, do Alien. De Elie, sabe? Nossa. Ele é um Alien. Só que ele é um Alien assim, sabe? Tem gente que acha ele muito pancada. Muito tudo, né? E ele veio com um pouquinho mais de suavidade. Com uma fixação muito boa. Se você gosta do Alien. Mas acha ele demais, too much. Queria usar ele um pouquinho, né? Então, esse aqui tá pra você. Que delícia. Ele é um Alien mais delicado. Gostoso. Mas não perdeu. Ele é o Alien, sabe? Só que um pouquinho mais delicado. Alien Thierry Mugler, né? Thierry Mugler. Essa flor ele sabe. Ele sabe? Ah, não. É Thierry Mugler. Thierry Mugler. Aquele Alien, né? Aquela pedra roxinha linda. Ô, coisa linda, gente. Eu não sei se eu falei. Falei. Falei dele, sim. Dá uma olhadinha aí, tá? Um outro que tá aqui. Olha o quanto que eu já usei, gente. Olha aqui. É o Cassilly Fan. Que faz, às vezes, do Cassilly... Ah, é da Parfums de Marli. Gente, não lembro o nome, tá? Mas, ah, esse daqui tá tão conhecido já. Ah, gente. Esse frutado que ele traz. Que coisa gostosa. Que perfumão. Também foi recomendação de inscritos, viu? Foi recomendação. Vocês me recomendaram. E, realmente, é tudo que vocês falaram. Que coisa gostosa. Que perfume gostoso. Que frescura, ao mesmo tempo. Que coisa envolvente. É maravilhoso, gente. Quem não conhece, conheça. Que olha... Pra essa época, agora, sim. Vai ficar gostoso. Calorão, não sei. Dá uma olhadinha no vídeo ali. E peguem os detalhes que eu falei, tá bom? Que perfume gostoso, gente. Gostoso. Elegante. Pra cima. Ah, é muito bom, viu? Vale muito conhecer. Vale muito. O outro que eu também usei. Bastante. É o Girl. Esse aqui, sim, é dele, sabe? Esse, sim. Que é o Girl of Now. Que é aquele, né? Das amêndoas. Ah, gente. Esse daqui, se você gosta de perfumes doces. Com cheiro de amêndoa. Aquela coisa bem... Ah, uma coisa mais acentuada mesmo. Esse aqui, gente. Ele é muito parecido, viu? Falei dele. Eu usei ele pra teste numa época que não era tão fria. E disse que no inverno ele seria mais parecido ainda. Uma performance melhor. E aconteceu, gente. É um perfume excelente esse contratipo aqui. Deem chance pra ele. Mas dá pra gente usar em uma época que não seja verãozão. Aí não. Porque ele vai desandar. Não vai aparecer essa coisa linda que ele é. Mas com bom senso, na primavera, à noite, dá pra usar sim. Muito bom. O outro que tem aqui é o... Ah, e o Ventuzela. Esse aqui foi o perfume que deu assim, sabe? Eu tinha um trauma com outro perfume aí. Que ele era contratipo do Creed. Ou Aventus For Her. Ou Aventus Pra Ela da Creed. Só que ele era muito amadeirado. Muito masculino. Parecia um perfume masculino, realmente. E não caiu legal na minha pele. Na minha pele, né, gente? Outras pessoas podem ter gostado. Deu certo. Seja feliz. Na minha pele não deu certo. E eu fiquei meio assim, sabe? E não deu. Esse aqui, eu falei... Ah, será que é igual? Fui experimentar pouquíssimas borrifadas. E ele é realmente o contratipo do Aventus pra ela. Não é um perfume levezinho, sabe? Assim, de verãozinho. Não é porque o próprio Aventus não é pra isso. Mas é um perfume que tirou aquele trauma que eu fiquei com o outro. E é... Ah, vamos aqui, vai. Ah, ele é gostoso. Ele é feminino, sim. Tem um toque, realmente, do Aventus, né? O masculino, mas com toda... Mas bem mais leve. Com a leveza que o feminino traz. Gostei muito. E dá pra gente usar mais vezes ao ano do que o outro que ficava restrito ao inverno. Mesmo pra quem gostou, ficava restrito ao inverno. Experimentem, viu? Mas tem um toque aqui, tá? Fiquem alerta. O outro que tem aqui, que é o Vida Bela. Eu ainda não falei dele. Que é o La Vie Esbel, né, gente? Que é o La Vie. Não precisa... Muitas apresentações. Vou falar dele ainda. Não falei. Então, não tem como ficar dando muito... Esse aqui... Dispensa apresentações. Dispensa comentário. Já tem vídeo no canal. Lina. Lina que faz, às vezes, do Delina. Cheio de fã. Olha, aqui em casa não tem como não ser fã. Então, a filha escolheu ele como um dos perfumes que ela mais gosta de sentir em mim. Sem comentário, né, gente? Sem comentário. Esse aqui é o Profundo. Olha o marido cheirando ele. Profundo. Que faz, às vezes, do Aqua de Joe Profundo. Isso. Esse aqui, ó. Não falei dele ainda no canal. Estamos testando. E já adianto que é uma fragrância muito gostosa pro verão. É o que eu posso adiantar, gente. Muito gostosa. Performance a gente tá testando ainda. Fiquem de ouro, tá? O outro que tem aqui é o Rich. Rich. Que faz, às vezes... O Rich, eu não falei dele também ainda. Então, o Rich é o Leighton de perfumes de Marli. Isso. Leighton Parfums de Marli. Isso. Não falei dele no canal. É por isso que ainda não ficou muito na minha cabeça. Eu vou falar e é perfumão. Perfumão. Isso eu posso adiantar. Perfumão. Tem outro aqui. Que é o Zest Inside. Esse eu uso. É masculino, mas eu uso. Que faz, às vezes, do Thierry Mugler. Amém? Zeste. Uma coisa assim. Deixa eu ver. Dá uma olhada aí, marido, que eu já me confundi toda. Ele é um perfume cítrico, pra verão, que é tão gostoso. Ele é tão fresquinho. Gente, é impossível. Homem, mulher, não querer usar. É Emé no Traseste. Emé no Traseste. Eu sempre erro. Sempre erro. Emé no Traseste, que é o Zeste Inside. Aquele do frasco laranja. Muito lindo, gente. Muito lindo. Ele é muito gostoso. É impossível não querer usar esse perfume. É impossível. É um dos meus preferidos da casa. Eu acho que é um dos preferidos da Thierry Mugler. Dos que eu conheci. Porque é muito gostoso. É muito fresco. É muito alto astral. Sabe aquela tristeza que o calor dá na gente? Ele tira. É remédio esse perfume. Ele é remédio. Ele é muito bom. Amo. E já falei dele no canal. Que maravilha. Tenho aqui agora... Ah! O Clô. De Clô. De Clô. Né? Né? Aquele que faz as vezes do Clô. De Clô. É aquela limpeza. Aquela elegância. Aquela flor maravilhosa. Rosa, né? Quem gosta, tá aqui, gente. Uma opção maravilhosa. Pra quem quer aquele perfume. Tá caro. Não tem performance na sua pele. Que muitas pessoas reclamam, né? Esse aqui tem performance. Tá aqui, ó. Tem vídeo dele no canal também. Tem aqui agora o Spice. Spice. Dele eu acho que eu não falei ainda no canal. Não. Não falei ainda no canal. Porque eu tô... Nesse aqui eu não comecei nem a testar, gente. E ele faz as vezes, marido... Do Red Tobacco de Mancera. Red Tobacco de Mancera. Não comecei a testar ainda. Tá aqui. Ainda pra falar. Pra fazer teste pra vocês. O outro que eu tenho aqui... Ah! E esse aqui, gente. É um dos que eu... Uso. É considerado masculino. Mas eu uso. O marido nem usa. Não pegou. Que é o White. Da... Da... Da Lalique. Que é o White Lilac. Não. É o... É o... Lalique White. Isso. Lalique White. Esse sou eu quem usa. Já recomendei em vários vídeos. É um perfume limpo também. Uma saída com pimentinha. Já falei dele no canal. Tem vídeo aí. Se tá curioso. Se tá curiosa. Dá uma olhadinha. Porque ele é aquele perfume que também traz limpeza. Tive que... Viajei e levei ele comigo. Porque eu não queria ficar longe dele. A temperatura pedia. E ele me ajudou muito. Muito, muito, muito. Gosto demais. O White. E são poucos perfumes Lalique que as pessoas contratipam, né? E a Parfum trouxe. Gostei muito. Achei interessante. Uma novidade muito boa. E que gostoso, viu? Fizeram um acerto. Que... Que gol. Que gol com esse perfume. Tem aqui o La Folie, né? Outro que eu gosto bastante. Que faz às vezes do... La Nuit Tresora La Folie. Tá aqui, ó. De Lancome. Aí, La Folie. É um perfume tão gostoso. Tão alegre, docinho, né? Mas que dá pra gente usar em dias mais quentes. Muito gostoso. Já tem vídeo dele no canal. Tá aqui mais um. Tem aqui o Mele. Que é o Meliora, né, gente? Tá aqui também um perfume doce. Ai, deixa eu colocar aqui. Ai, muito gostoso. Um floral gostoso. Doce. Mas não é qualquer docinho, não. Tem as suas... Tem as suas nuances. Dê uma olhadinha no canal. Que tem vídeo dele também. Que delícia. Amalfi. Esse eu estou usando. Deu... Esquentou. Eu uso. É o do... Mandarino de Amalfi. É de Tom Ford. É, né? De Tom Ford. E esse daqui é um perfume considerado masculino. Mas que eu consigo usar tranquilamente. Traz frescor. Revigora. É muito bom. Tem vídeo dele no canal também. Se eu não me engano, eu fiz esses dias. Sim. Fiz esses dias. E, gente, dá uma olhadinha aí. Eu usei muito o Positano. Já acabou o frasco que eu tinha do Positano. E esse aqui é mais compartilhável que o Positano também, viu? E recomendo bastante. O Positano é masculino. E esse aqui também é considerado masculino. Mas é mais compartilhável que o Positano. E eu tive também o Classico. Que já é o contratipo do Classique, né? Que já foi descontinuado. E a Parfum trouxe, gente. Foi descontinuado hoje. A Parfum trouxe antes de ontem. Então, ninguém tem por que chorar. Vai ter o Classico. O seu Classique. Porque ele é maravilhosamente perfeito. Dá uma olhadinha que eu fiz a comparação com o meu. O meu foi pra Leilão. O meu da Parfum. Porque eu tenho o meu. Eu uso pouco. Então, não teria por que eu ter os dois. E aí, eu presenteei alguém, né? Que nunca teve e queria ter. Então, eu presenteei alguém. Fiquei com o meu original e dei o outro. Porque é igualzinho, gente. É igualzinho. Se você quer ter o seu Classique. Compre esse Classico que você vai estar, olha, tendo o seu Classique. Assim, olha, quase sem tirar nem pôr, viu? É garantido. E tem esse aqui que é o J'adore Joy. Que faz, às vezes, do J'adore Joy. Que é um perfume alegre. É um dos que eu mais gosto. Eu já sequei um frasco. Esse aqui é o segundo. Que eu gosto também. Que é alegria. Tem vídeo dele no canal. Sempre estou falando dele também. É um dos meus preferidos. Ufa, gente! Pra falar, né? A palavra desse vídeo, se não vou esquecer, é coleção. Não tem como ser outro nome, né? Outra palavra. Coleção. Se você se interessou por qualquer coisa da Parfum, desses aqui ou de outros que tem no site e eu não tenho. Você entra lá no site. Tem o link aqui embaixo. Usa o cupom do canal, que é PERFUMENOSSO. E você vai ter 10% de desconto, tá bom? Se tiver promoção lá, com a 10% de desconto em cima desse aí também. Tem lugar pra pôr cupom de desconto? Tem 10% de desconto, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, escreve aí. Que eu vou ler, vou responder. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.